Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive. Vamos fazer aqui, galera, um novo salto com o carro aqui, uma super rampa, talvez. No deserto aqui, essa super rampa desce lá de cima. A rampa tá aqui, Tafinho tá aí. Segue a gente lá no Instagram, arroba MachinePlays, arroba TafanBR. E aí, cara com essa McLaren aí, o que que é isso aí, essa carroça velha aí? McLaren Furio... Ah, aí desmereceu. Esse Porsche velho aí... Ah, esse aqui tá velho, caindo uns pedaços mesmo. Falando sério, falando sério, se fosse pra escolher um, qual que você escolheria? O Porsche. Ah, beleza, não mei com essa não. Tá zoando, a McLaren, carroça velha, essa é louca. Beleza. Beleza, então vambora, então vai lá, quem primeiro? Ah, mano, eu vou ligar meu carro aqui, topou, eu vou primeiro. Ele vai dar a volta, sair do observatório. Isso, cuidado aqui com os matinhos. Calma. Ah, você subia aí, né? Olha lá, quase que deu ruim, ó. É, tenta não colocar pneu de corrida, beleza, pra andar na terra. Você podia derrampar e cair na ribanceira aí, né? A vontade, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Quase, hein? É. Ué, a descida já é aqui, já. É. Falaram aí que tu vai capotar, podia sair pra fora da pista, né? Olha lá, ó. Começou o rodopiar. Aí, aí, agora deu pra ver melhor. É difícil, hein? Tava na câmera livre. Nossa, derrapou um monte. É difícil, cara. Tu foi o quê, ó? Em 170? Pra mim foi 170. Cara, eu... Olha, eu entrei passando aqui em cima. Beleza. Nem vi, sumiu. Ele some e aparece quando me mete a câmera. Ele usa o escudo invisível, beleza? Beleza. Foi longe, deixa eu ver se liga ainda. É, funcionando o motor tá... Beleza. Deixa eu ver agora. Vamos ver se a carroça vem aqui. Nossa. Isso aqui vai dar ruim, hein? Tô vendo já. Olha lá. Tá bonito esse mod, hein, mano? Ai! Olha lá, olha lá. Pode bater no muro aí, cara. Nada. Tenta subir aí. Tenta subir aí, né? Beleza. O carro tá patinando um monte. Pera aí. É, mano. Eu desliguei o controle de tração também. O desafio do deserto ele não perdeu lá. O teu tava com o controle de tração ligado ou desligado? Tava ligado, mano. Então eu vou ligar também. Já deu até ruim no motor, já? Já? Ih! Já, ali... Pode tapotar aí de cima. Acelerei demais ali. Ele tá segurando... Nossa, mas tá segurando o carro, isso. Ah, mas é o jeito. Agora eu quero ver. Bate na árvore aí. Tá mais rápido do que, ó. Nossa, o controle de tração ficou freando ali. Olha lá meu carro lá embaixo, galera. Olha lá. Não sei nem onde é que tá teu carro. Ali, ó. Tá ali pro lado. Passou. Aí, ó. Tá no rodofeio. Ah, beleza. Vamos lá, última... Vamos, vamos. Vai lá, vai lá, vai. Pera aí, vamos ver o que vai dar. Vai lá. Vamos lá. Vai lá que vai quebrar. Não, não. Tá vindo aí? Mano, passou no meio das árvores. Vamos lá, vamos lá. Fica aí, ó. Claro, bro. Ah, beleza, cara. O cara me jogou no mato, mano. Tá entendendo que eu passei no meio da árvore ali. Quase que deu ruim também. Ah, pera aí. Vou ter que iniciar aqui, mano. O cara me jogou no meio do mato, mano. Aí não dá não, galera. Deixa eu arrumar meu carro que tá quebrado aqui. Vai. Calma. Nossa, controle de tração... Vai com o controle de tração desligado. Desligado? Pera aí. Pra parar de ficar segurando o carro. Nossa, horrível isso. Ficar segurando. O carro fica... Tá, tá. Calma, calma. Já posso ir ou... Não, espera eu chegar perto. Ai. Vai. Ah, o meu desceu já. Vai. Já é careca, é careca. Vai, cadê a carequinha? Eita. Nossa. Ai, o carro desceu de lado. Nossa. É... Penta entender que eu já vim descendo e capotando ali, beleza? Ah, o meu. Eu desci ali. Vamos que ir pro próximo. Não deu muito certo, não. Vambora. Aí. E aí. O cara tá de Hot Wheels, mano. É, eu bravo. Vai lá, vai lá. Olha a mercedinha aqui, ó. Esse pneu estranho. Essa roda estranha, hein. Tipo... Ah, mano. Daquele jeito. Ó, você podia bater numa árvore aí, né? Fazendo favor. Eu coloquei... Pneu pra qualquer terreno. Vamos ver se vai dar certo. Ó lá, galera. Rapidão, ó. Ó lá. Viu? É isso. Beleza. Você podia bater numa árvore aí, fazendo favor. Mas já? Claro. Tem tanta árvore aí pra tu bater o... Desliza aí, ó. Vai pro barranho. Beleza. Meu Deus. Que carro lento, cara. É, por que que não avisou, Machini? Só pra eu perder, né? É, pra perder isso aí, né? Fez o racha lá pra saltar pra ir longe. Agora nisso aqui... Eu não tô mexendo nos carros, não. Porsche tava originalzinho. Tu podia derrapar aí, ó. Por que que você não derrapa? Vai lá, vamos, carro. Derrapa aí, ó. Nossa, mas... Ah, tá rápido agora. Nossa, velho. Agora embalou. Ah, podia bater numa árvore, né? Ter batido numa árvore, pelo menos. Que isso, galera. É, foi mais ou menos... Onde é que foi antes, né? Virou pastel, velho. Eu tô vendo tudo amassado. Tu tá escutando um barulho que tá saindo do motor? Não. Um aço viu? Não tá escutando? Não. Vai lá, tô na tua câmera. Agora parou. Pera aí, vambora. Pera aí, tá... Isso aqui é tração dianteira ainda. Acabar mesmo. Vai lá. O carrinho tem um motorzinho brabo, hein, molecada? Olha lá. Olha a frente dele, ó. Ó a frente. Vambora. Nossa. Pode cair aí, pode cair aí. Ai, foi quase que ele caiu, galera. Você é louco, mano. E aí, imagina, ele pode cair, velho. Vambora. O cara tá concentrado, ele nem fala. É, o cara quer ir rápido aí, ó. É... Mas isso aqui não corre, ó. Tá muito devagar. Devagar, você tá 200, cara. Mas é devagar. Você tava bem mais rápido, ó. Vamos ver. Eu quero ver que o cara vai me passar ainda, galera. Não vai nada. Olha lá. Ah, mas eu falo. Não vai, ó. Não vai. Aí foi por pouco também. Não foi por muito, não. O cara passa só o carro. Só o necessário. Beleza. Vou lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai você na frente agora. Vamos lá. O motorzinho dela é invocado, cara. Nossa. Vai ficar um pouquinho de poeira só. Não, tem problema não. Dá pra ver. Calma. Nossa, pra subir ela é... É, é ruim esse carro pra subir. Não tem muito jeito. Eu já tô aqui na descida aqui, já. Não, tá aqui, tá subindo ainda. Tá 30 por hora. Tô esperando. 30 por hora na subida. É... 33. Beleza, cara. Eu tô aqui. Vamos lá, então. A cara é careca. A cara é aqui. A cara é aqui. O reflexo. Dá pra ver certinho. Vai, vai, cara. A rampa aí. Pô, ali ficou pulando. Olha o descovoador lá no canto. Nossa, mas passou por cima. Beleza. Opa. Opa. Ah, não, galera. Nossa, agora é dessa vez, hein. O carro tava até aqui inteiro. Não, não tava inteiro, beleza? O motor meio que entrou pra dentro do carro. Beleza. Beleza. Ah, galera. Vamos pra o último. Vai dar muito certo, beleza, cara? Olha o que o cara pegou. Ah, um kart. Tá certo. Vai lá. O cara tá com um galão de água ali, mano. Galera, olha esse voo ali. Ah, tá com sede. Pô, bate no árvore aí, ó. Tem tanta árvore. Pode ficar a escolha aí. Faz, por favor, bate. Vamos lá, acelera aí. Pra que não tem tanto motor? Acelera aí. Ah, mas aqui eu sou pouco. Derrapa aí, ó. Derrapa ali, a traseira. Até não vai dar certo. Olha lá. É, pra mim, que já passou por cima da árvore ali, já. Não, não, tudo calculado. Tudo calculado, galera. Não, falaram aí que vai quebrar, ó. Olha lá. Ah, podia quebrar ainda, hein. Ô, faz o favor, tá? Quebra aí. Cara, é muito lindo esse carro. Não, carro feio. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Aí, descapotou ainda. Mas capota de novo, ó. Aí, ó, capotou de novo. Aí, ó. Capotou de novo. Quer ir de novo? Vamos fazer um teste. Deixa eu ver o kart, se ele vai subir pelo menos a rampinha. Ele. Olha isso, galera. Vê se pode isso. Vê se pode isso, galera. Aê, bate aí na árvore. Não é mesmo. Tá subindo mais rápido que aquela tua Mercedes. Não é possível isso, cara. Tá subindo mais rápido que aquela tua Mercedes. Pode falar, o que você colocou aí? Nada. Não tô nem vendo o velocímetro. Olha. Então, vambora. Eu vou aqui, depois você vai. Vambora. Que isso, galera. História, 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 história. Nossa, que velocidade. Eita. Boa. Beleza. Vamos de novo. Agora vamos de novo. Uma de cada um, pode ser? Dá mais uma de cada um, só pra ver se consegue rampar mesmo. Deixa eu ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. O cara tá ali. Esse carro aqui é muito forte. O cara tá ali, ó. Era aí que esse aqui já ficou bravo. Vamos parar o carro. É muito forte, mano. É muito forte, mano. Ah, eu sei pra quem tá num carro desse aí. Vai derrubar muito. É, eu achei bonito, cara. Beleza? É, mas é vergonha o carro. Tem que... Podia quebrar aí, né? Patina. Derrapa. Pula. Acho que eu fui muito pela direita com o kart. Vai quebrar. Bate na árvore. Vai assim mesmo. Beleza. Eu sou o desbollador. Bate na árvore aí. Fica. Aí, ó. Calma. Calma. Se tu... Se tu... Se tu perder por kart, é brincadeira, hein? Não, galera. Vai lá, vai lá. Vai lá, carrinho. Vai quanto quiser. Por que você tá indo pra lá? Eu tô parado, velho. Ele tá indo sozinho. Eu não consigo, ó. Ele não tá indo nem pro lado ou pro outro, ó. Beleza. Aí, ó. Parou. Vamos ver se eu consigo com o kart lá. Meu Deus, cara. Nossa, onde é que eu... Ah, ele desceu ali. Olha o barulho desse kart, galera. Eita. Saiu a traseira, mas tá indo. Escorregou aí no Mario Kart, hein? Vai, vai, vai. Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Escorrega. Ah, derrapou ali. Pera aí, não. Pera aí. Ah, beleza. O cara descebe. Nossa, agora não tá nem indo aqui. Não, vai ter que ir. É que tu não pegou distância. Tem que pegar distância, senão ele não vai subir. Agora vai. Vai, vai, vai. Roda, roda, roda. Roda e bate, vai. Roda e bate. O segredo era passar por cima da grama ali. Eu não tenho tanta zica assim, beleza, cara? Vambora, vambora. Vai, roda e bate. Roda e bate. Roda e bate. Cai, né? Vai. Cai, 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 cai. Olha lá. Fui quase. 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 Saiu um foguete. Meu Deus. Vai explodir. Calma, Carte. Calma, filho. Calma. Ah, não. Não é possível, galera. Eu não posso correr. Ah, mas não vai longe. Que isso? Não, não é possível isso, mano. Aí, ó. Vai, continua capotando. Isso, isso, isso. Começou o rodopiar assim mesmo. Escapotou ainda. E onde é que você tá? Eu não sei não, mas eu tô mais longe. Ah, eu vi, ó. Eu tô ali, então eu tô mais longe, tô mais longe. Beleza. Não quer ir a última lá, os dois? Quer tentar? Vamos tentar lá, Ditz. Eu acho que já vamos lá direto lá. Vamos, vamos, vamos. Lado do começo lá, porque 300V que se... Esse kart aqui. Só deixa eu arrumar aqui, porque... Tá ruim. Aí. Eu já vou indo, porque... Calma, calma. Deixa eu virar, mano. Calma. Ah, já fui. Ah, beleza. O cara não me espera, não, galera. Ah, eu tô tendo um carro que é uns 300V mais forte. Eu tô descendo já. Eu vou passar por cima desse kart. Você podia ficar numa árvore aí, né? Não, eu vou passar por cima dele. Calma. Ah, rodou. Saiu de traseira. Vai, 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 carrinho. Agora vai. Ah, saiu de traseira. Já era pra mim. Oh, não. Desculpa a dor de novo. Vai bater de bico ali. Nossa. Ah, já era. É, isso aqui deu bom pra mim. E é isso aí, galera. Falou. E depois dessa daí eu tava dormindo. Eu tava dormindo, mas eu vou acordar. Falou. E depois dessa aí eu tava dormindo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri